Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Faleceu James Michael Tyler, o Gunter da série Os Friends, aos 59 anos de idade. Que pena, super jovem. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, James Michael Tyler, conhecido por interpretar o personagem Gunter da série Os Friends, morreu na manhã desse domingo 24, aos 59 anos de idade, em decorrência de um câncer de próstata. Segundo o site TMZ, ele morreu tranquilamente em sua casa em Los Angeles. O mundo o conhecia como Gunter, o sétimo amigo da série Os Friends, mas entre os queridos, Michael também era conhecido como ator, músico, defensor, conscientizador do câncer e marido amoroso, divulgou a nota da família. Michael adorava música, torcer pelo Tigers e muitas vezes se encontrava em aventuras divertidas e não planejadas. Se você conheceu uma vez, você fez um amigo para toda a vida, acrescentou o texto. Em junho, o ator havia revelado que estava tratando câncer e estágio avançado. O ator de 59 anos foi responsável por interpretar o gerente do Central Park e a admirador da Raquel, na famosa série que faz sucesso há anos, Friends. James Michael Tyler falou sobre o diagnóstico durante o Today Show da NBC. Em setembro de 2018, fui diagnosticado com câncer de próstata avançado, que se espalhou para meus ossos. Curte, comenta, compartilha. Na social notícias.